Tudo que eu falar agora, todo dia, toda hora, não tem contraindicação Tome fogo, tome fogo, misturando o suor da morena com samba, rojão, carimbó Tome fogo, tome fogo, misturando o suor da morena com samba, rojão, carimbó E aí, tá bom dói meu filho? Então vai o forró e segue a receita Tome fogo, tome fogo, misturando o suor da morena com samba, rojão, carimbó